Boas! Pessoal bem vindos ao TASNALPETE, sou o TGTALZETA, amigasio por TASNALPETE, malda! Vamos lá aqui um competitivozinho. Esse é só do DAS2. Durante os tempos que estou 7 dias suspenso num comp, vou sempre a Deathmatches no DAS2. Já conheço mais ou menos o mapa. Vens, conheço não, comecei a praticar mais. Ok, vou começar a CT, pronto. Um bot já era. Aquele também já. O outro também. Foda. Bemba! É uma fusa. Ah, isso é dano Depois dá para treinar aqui uma cena, vou meter smoke lá em cima. Não era para onde que eu queira, mais para aqui, esta zona. Falta para o gajo todo. Ah, 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 vai matar, matou, vai matar, não não, não não, não não, não matou. É isso aí. Ai, s**t! Botou-o através do outro, meu! Como? Ele nem sabe como... Ok... Vamos lá! Olá. Oi, gente. Aqui está o chão. Ok, estão lá. No meio. Ok, eles plantaram a bomba. Ok, vamos lá. Ei, o que é? F***, meu. Como é que ele me viu? Ah, esqueci. Defusing a bomba. A bomba foi defuso. Contra-terroristas ganha. Ok, já estão. Quero que ele saiba. Ah, filho da mãe. Fua a jogar-se, pá. C***o, meu. Lower tunnel. Ombertão. Ombertão. Pai Louis. Ò. Boa. Bem, isto está a correr mal para mim, mas ainda estamos no começo, muito mal. Estás com um ping mais ou menos? Estás com um ping mais ou menos, muito mal. Ok, estou no meio. Estás com um ping mais ou menos. Estás com um ping mais ou menos. Estás com um ping mais ou menos. Mais vale pedir uma pausa e reiniciar a meta dele. Estás com um ping mais ou menos. Rvp, Rvp, dê-me Rvp. Rvp, 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 Rvp. Rvp, 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 Rvp. Já chega de estar a morrer, pá. Já chega mesmo. Shorts Uma short Que tava no short Short coming Green, short, green, green Tibis, Tibis, Tibis Foda-se, pensa que me abandu Já está Foi uma caca Burrei-me tudo Só brincar E aí Até a próxima Boa, gobe. B. Gobe, gobe. Foda-se, what the fuck, meu? O melhor estava lá atrás, meu. Puta que pariu, como é que eu não vi o outro? Que merda, meu. Que porcaria de merda, meu. Vamos acabar com ele. É longo. É longo de novo. Estava virando long. Pit. Cê que é o pit. Tão um shadow. Caminho. Que foda-se. A 6. A sério? Acerto vários tiros no gajo, como é que só acertei um, caralho? Até que pariu. Pelo menos acertei dois ou três, pá. Dispara aí. Gol, 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 gol. Seis... Ei, não tá. Não tá. Não tá não. Não há tanto. Mal Ok agora eles tem a auto Ok long Long Ok 5 mil Last one t-span Um Andalá Um 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 O que é meu auto? Bom, 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 bom. Está um gancho, não vem. Nice! Ótimo! Pai a baixo estou para aí. Não se idem para onde querem ir, às vezes. Sobre o outro. Pai a baixo, estou para aí. 1 mid 1 mid Let's go people! Playing dance moves! Knowing that makes good aid! For death! 2 mais Foja se que puta caga do quarelho Eita a meter spawn Na bater com o torque Aí está Easy game Easy é se não fosse a minha caga, ali no short E aí, devia estar um ali para o meio, nossa. E os dois para o longa, ok. Olha só, olha só, olha só, olha só. Eu vou esperar aqui. E aí, WTF, meu? não Foda-se, estou sozinho, não vou ver Tunnels Foda-se, estes gachas deixam-me sozinho de um lado Pronto É algum jeito sou así? Foda-se Foda-se Foda-se, a nossa puto de uma flash para aí, para quê? Os gais desperdiçam flash, desperdiçam granadas começando a flash. Short! Estes gais? Opa! Estão os próprios colegas a sair, irmãos. Opa! Opa! Ei, como é que ele levou, mas como é que ele levou aquele... Aquele led, meu? Opa! 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 Ah, dá-se desperdição balas, não sabe mirar ou o que era essas. Pelo raio do gás. Boa! Boa! Já era medo. Ah, vai ficar vigiando a bomba ou o que? Tá, não sei. Estou vendo isso. Certo. Tá, não sei. Tunnel, tunnel. Tunnel, ok? Acabou. Já foi. Certo. Ah, está aí. E... Ok, bom tunnel. F***, mano. F***, f***. Boa. Vamos a primeira onda. A primeira onda é a primeira parte. A primeira onda é a primeira parte. A primeira onda é a primeira parte. A primeira parte é a segunda parte. Ei. Acertei-o no gajo! Pá, como é que esta merda não anda a contar, meu? Puta que pariu. Eu acho que... Eu acho que está na hora da Vale de ter umas aulinhas de matemática, pá. Como é que está mesmo? Como sabem contar, precisam bem de aulinhas de matemática. Opa! Ok. Não tens balas que chegam, moço. Ah, portanto, plantem. Não tens balas que chegam. Um... Um... Deja novo. Belém. Ah. Aini, um... 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 City Mid 2 Mid 2 Mid WTF Fácil, um... Estava a ver... Não sei o que é que apanha isto... Estava a ver... Desperdição... Estes gays não sabem mesmo como usar a granadas Vamos lá, vamos lá. Oh, não sei Espera aí Jesus, isso é estranho What the fuck? Não sei o que é esse ponto, de repente eu me cato à frente e depois voltei para trás What the fuck? Opa Bombi, tubi Alright Tubi, tubi, go, go, go Go para baixo Andai lá moços, foda-se É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí O que é que é isso? Por favor Donald Come Uy 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 Oh gasta ou logo é assim mesmo Desperdicio Oh Uh oh Taalmai Uy 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 Aí está, ganhámos. Espero que tenham curtido o vídeo, não percam o próximo porque eu também não. E antes do próximo, vamos ver então os meus melhores momentos. A CIDADE NO BRASIL Terrorists win! Terrorists win! Terrorists win! Terrorists win! Grenade out! Grenade out! Grenade! Terrorists win! I'm throwing a flashback! I am blending the bomb! Terrorists win! 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 O que é isso? O que é isso?